J Mais ADC, oferecimento Pio Vida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Madel. Grupo Avante, administradora de condomínios, o aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Impacto Prime, pensou pneus, pensou impacto. Semasa retira mensalmente 3 mil toneladas de entulho de córredos. Jair Bolsonaro assina medida provisória que dará 13º aos beneficiários do Bolsa Família. São Bernardo inaugura centro de operações integradas. Confira os detalhes do tempo em toda a região do Grande ABC. Quarta-feira, 16 de outubro de 2019. Estamos na Primavera Brasileira. Acompanhe a partir de agora a primeira edição ao vivo do J Mais ABC de hoje. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à primeira edição ao vivo do J Mais ABC de hoje. E nessa quarta-feira você vai saber tudo o que acontece aqui no Grande ABC. Começamos hoje falando sobre São Bernardo. Ontem o prefeito Orlando Morando e o governador João Dória inauguraram o COE, que é o Centro de Operações Integradas da cidade. Quem esteve no evento e traz todos os detalhes é o nosso repórter Vinícius Pazzini, que está ao vivo. Boa tarde, Vinícius. Quais as informações você traz para a gente sobre esse evento? Boa tarde, Renata. Boa tarde para você que está acompanhando o J Mais ABC. Olha só. Ontem foi a inauguração do COE, que é o Centro de Operações Integradas, localizado em São Bernardo do Campo. Foi um evento muito especial. Contou com a presença do governador João Dória, a deputada estadual Carla Morando, o Orlando Morando, que é prefeito da cidade de São Bernardo, e diversas outras autoridades. Olha, o COE vai servir para combater crimes, não só na região de São Bernardo do Campo, mas também em todo o Grande ABC. Vai também interligar a Polícia Civil e a Polícia Militar para combater diversas fraudes e crimes na região. Para você entender melhor, pessoal, eu preparei uma reportagem completa, estive no evento, fiz a cobertura e você vai conferir agora. O governador João Dória, ao lado do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, inaugurou nesta terça-feira o Centro de Operações Integradas da cidade. A unidade abrigará o 6º Batalhão de Ações Especiais da Polícia, a 1ª Delegacia Especializada de Investigações Criminais, a Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso e a Guarda Civil Metropolitana. O governador João Dória falou sobre a importância desse novo equipamento para São Bernardo. E aqui, fisicamente, a ação integrada, poucos passos entre os comandantes das polícias e, principalmente, da inteligência da polícia. Pessoal, o maior investimento que nós estamos fazendo, além da compra de armamentos e de equipamentos, veículos e proteção aos policiais, é o investimento na inteligência da polícia, porque é a ação preventiva, Orlando Morando. Evita o crime. E, evitando o crime, colocamos o bandido na cadeia antes que ele vá para a rua para praticar o crime. E preservamos também a vida das pessoas, o patrimônio das pessoas e a vida dos policiais, sejam civis, militares ou municipais. Ao todo, foram investidos mais de R$ 2 milhões para a viabilização do projeto, que inclui a reforma do espaço, a aquisição de materiais e a contratação de funcionários. Parte dos recursos foi viabilizada pela iniciativa privada, R$ 1 milhão pela concessionária Ecovias e o restante pelo município. O COI da cidade de São Bernardo também conta com uma alta tecnologia e com câmeras espalhadas por toda a cidade. O general João Camilo Pires afirmou que o equipamento é essencial para a proteção da população. Eu tenho a convicção que hoje a população de São Paulo ganhou um presente, presente materializado na população de São Bernardo do Campo. Então, a esse grande evento, eu peço a todos uma salva de palmas. Muito obrigado. O chefe do executivo e prefeito de São Bernardo do Campo, o senhor Orlando Morando, também destacou que mais investimentos estão por vir. Tenho certeza que o COI de São Bernardo do Campo traz essa boa parceria. E aqui, governador, pode ter certeza. Nós estamos alinhados com o seu propósito, que é o da sociedade, priorizando aquilo que as pessoas mais esperam. Em dois anos e dez meses, eu entreguei sete equipamentos novos da GCM, entre companhias, inspetorias, base comunitária, corregedoria. Coronel Salles, cinquenta viaturas novas da nossa GCM. Um modelo muito mais econômico e eficiente. A deputada estadual e primeira-dama de São Bernardo, Carla Morando, afirmou sobre a importância da prevenção de crimes e do novo equipamento. Estou trabalhando junto, em sinergia, com inteligência, para que a gente consiga combater cada vez mais os bandidos, o ladrão, o furto, o tráfico de drogas e tantas coisas que afligem tanto a população. Então, estou muito feliz. É um trabalho bastante difícil. Eu sei que integrar tantas pessoas não é fácil. E a gente está aqui hoje no primeiro COI que vai ser inaugurado. Além de abrigar o BAEP, o novo COI de São Bernardo do Campo também terá um heliponto para o Pelicano da Polícia Civil e o Águia da Polícia Militar fazer pousos e decolagens. A estrutura, que tem quase dois mil metros quadrados, e funcionará 24 horas, integrando ações de segurança de todos os órgãos e proporcionando mais agilidade na proteção ao cidadão. Obrigada, Vinícius. E é isso. Se o investimento é na segurança da cidade, esforços não podem faltar e nem custos podem ser poupados. E a Prefeitura, parabéns. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e na volta você confere. Semasa retira 3 mil toneladas de entulho mensalmente dos córregos. A van confirma local de loja em São Bernardo. Bolsonaro assina termo para 13º salário do Bolsa Família. Nós voltamos já. Não saia daí. Já estamos de volta e olha, nesses tempos em que a sustentabilidade é um assunto muito falado, comentado em todos os lugares, O Semasa já está fazendo a sua parte e não é de hoje. Quem vai nos contar mais é o nosso repórter Matias Gaudi e vamos ver agora a reportagem aqui na tela do J Mais. Neste ano, o Semasa já retirou de córregos e piscinões da cidade 18% a mais de resíduos em comparação a todo o ano passado. Responsável por ações e obras de combate às enchentes da cidade, a autarquia realiza de maneira rotineira e preventiva a limpeza dos equipamentos de drenagem de todo o município. Enquanto em 2018 foram retiradas quase 22 mil toneladas de lixo nos cursos d'água de Santo André, em 2019 até setembro foram 26 mil toneladas, uma média de 3 mil toneladas removidas ao mês. Além de areia e terra, a limpeza também encontra lixo comum e recicláveis lançados nos córregos irregularmente pela população. O aumento considerável de resíduos retirados dos cursos d'água se deve a um reforço da Semasa nas equipes terceirizadas de manutenção. A limpeza é feita mecanicamente com equipamentos especiais próprios para remover os resíduos dos cursos d'água. Além da limpeza mecânica, as margens dos córregos também recebem uma capinação seis vezes por ano. Até setembro, mais de 2,6 milhões de metros quadrados de margem já haviam sido capinadas. A cidade tem 30 córregos, um rio, o tábano da TI, e sete piscinões, sendo que cinco são municipais e de responsabilidade do Semasa. Parabéns, Matias, pela reportagem e parabéns também pelo seu aniversário hoje em meu nome e em nome de toda a equipe do J Mais. E é isso, ao mesmo tempo em que atua diretamente nos córregos e piscinões, o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, que é o Semasa, de Santo André, cuida dos equipamentos de drenagem já existentes, planeja e executa, também amplia e faz manutenção, como acontece na mais nova adutora, que fica no bairro de Camilópolis. E a primeira unidade no ABC da Rede de Lojas de Departamentos Havan vai ser inaugurada no primeiro semestre de 2020, em um galpão que será reformado no bairro de Piraporinha, bem na divisa entre São Bernardo e Diadema. Essa loja é parte de um projeto de expansão da rede, que pretende instalar inicialmente duas lojas na região. A segunda loja será instalada em Santo André, totalizando um investimento de R$ 70 milhões. A rede ainda pretende investir em São Caetano, Diadema e Mauá. Em nota, a assessoria da Rede Havan informou que há várias cidades em negociação dentro desse plano de expansão. A futura loja de São Bernardo vai ocupar um enorme galpão que já foi um feirão de automóveis, mas que está fechado há dois anos. As placas de imobiliários que estavam em frente ao prédio não estão mais lá. O imóvel é cercado por um grande estacionamento externo, com acesso às avenidas Kennedy e Piraporinha, e a futura via que vai ligar a Piraporinha ao corredor ABD, que teve suas obras licitadas este mês. Na sexta-feira, Luciano Ang reafirmou a intenção da Havan de abrir uma unidade em São Bernardo. A rede de lojas de departamento está presente em 17 estados, com 130 lojas. E agora mais uma notícia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou ontem a medida provisória que garante o 13º para os beneficiados do Bolsa Família. O nosso repórter Vinícius Redaeli preparou uma reportagem explicando tudo e a gente confere agora. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou a medida provisória que garante o incremento na parcela do Bolsa Família em dezembro. O pagamento, no mesmo valor do benefício, seguirá o calendário regular do programa. Promessa de campanha de Bolsonaro. A medida reforça o compromisso do governo federal em combater as desigualdades sociais do país, aumentando o poder de compra da parcela mais pobre da população brasileira. O pagamento foi possível graças ao aumento de R$ 2,58 bilhões no orçamento do Ministério da Cidadania. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, lembra que o Bolsa Família passou por melhorias na gestão do atual governo, o que possibilitou combater as fraudes no programa. Em outra frente, o ministério iniciou a convocação de mais 5 mil ex-beneficiários do Bolsa Família para devolverem recursos recebidos indevidamente. No total, o governo federal está emitindo cobranças no valor de R$ 5,8 milhões, e as pessoas que foram identificadas por suspeitas de informações irregulares prestadas intencionalmente ao Cadastro Único. Os interessados devem se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e o registro pode ser feito nos centros de referência de assistência social ou na gestão municipal do Bolsa Família e do Cadastro Único. Na folha de setembro, o Bolsa Família atendeu 13,5 milhões de famílias, somando um valor de R$ 2,5 bilhões. O benefício médio foi de R$ 189,21. Essa promessa do 13º do benefício, o Bolsonaro já prometia desde a campanha presidencial e agora cumpriu assinando essa medida provisória. Bom, chegamos ao fim do segundo bloco do J Mais ABC, mas não acabou. Na volta, você confere a lei orçamentária em São Bernardo e a denúncia contra José Auríquio Júnior. O J Mais 1ª edição volta em instantes com as notícias finais de hoje. Não saia daí! Voltamos com a parte final do nosso J Mais ABC de hoje e agora você fica por dentro de todos os detalhes do clima para essa quinta-feira, 17 de outubro, aqui na região. A previsão do tempo para esta quinta-feira em toda a região do Grande ABC é a seguinte. Santo André e São Bernardo do Campo terão 27 graus de máxima e 19 de mínima. Em Ribeirão Pires e Mauá, a máxima será de 26 graus e a mínima de 18. Rio Grande da Serra terá 24 graus de máxima e 18 de mínima. Já em Diadema, a temperatura máxima será de 26 graus e a mínima de 19. Em São Caetano do Sul e na capital, a máxima será de 29 e a mínima de 19 graus. É, pode se preparar para o calor. Os termômetros vão continuar esquentando e a chance de chuva está abaixo dos 15%. E agora uma notícia sobre São Caetano. O Ministério Público Federal apresentou relatório referente ao recurso do prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, pela arrecadação ilícita na eleição de 2016. Ele ainda continuará no cargo até o relator apresentar a sentença. O tucano é suspeito de receber doação fraudulenta para a campanha eleitoral de 2016. O dinheiro poderia ter vindo da mesma mulher que doou R$ 6 mil para o vereador da capital paulista, Camilo Cristófaro, que teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral na quinta-feira. Entretanto, oficialmente, Ana Maria Camparini doou R$ 395 mil, divididos entre vários políticos nas campanhas eleitorais de dois anos atrás, segundo o detalhe do sistema de pesquisa do TSE. Esse mesmo detalhamento indica que Auríquio recebeu a maior parte dos recursos, R$ 293 mil. O prefeito Orlando Morando formalizou a entrega do projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2020 aos vereadores da Câmara Municipal. Saiba os detalhes na reportagem de Vinícius Pazini. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, protocolou na Câmara o projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2020. O documento estima R$ 5,7 bilhões e receitas durante o próximo ano, entre recursos do Tesouro Municipal, transferências correntes, operações de crédito, entre outros. A proposta agora cumprirá rito regimental do Legislativo, com a apreciação do projeto pelos vereadores. Assim como no exercício atual, as maiores fontes de recursos para o orçamento de 2020 se concentram na partilha de impostos de taxas, como impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços com mais de R$ 935 milhões, impostos sobre serviços na ordem de R$ 558 milhões, seguido pelo Imposto Predial Territorial Urbano, ou IPTU, com mais de R$ 472 milhões. A entrega do projeto de lei foi acompanhada pelo presidente da Câmara, Juarez Tudo Azul, vereadores da base aliada e pelos secretários. A elaboração da lei orçamentária de 2020 contou com mais de 24,5 mil sugestões encaminhadas, a partir do site e do aplicativo Governar com Você, em que os munícipes apontaram os setores e iniciativas que deveriam continuar ou serem ainda mais trabalhando pelo governo municipal. A ferramenta online que recebeu os dados no primeiro trimestre apontou como as prioridades as áreas de desenvolvimento econômico e sustentável, qualificação profissional, saúde, assistência social, segurança pública e transportes. Boa expectativa é positiva, esperamos que realmente a Prefeitura recade tudo o que está previsto na Lei Orçamentária Anual de 2020 para que o município continue sempre avançando. E antes de encerrarmos o J Mais ABC de hoje, uma última notícia. A Prefeitura de Santo André realizou nesta terça-feira, dia 15, mudanças viárias para melhorar a fluidez no trânsito e nos bairros. Todas as alterações integram o programa de ação imediata no tráfego. O Departamento de Engenharia de Tráfego implantou mão dupla de direção na Rua Covaric, no trecho entre a Rua São José Operário e a Rua Adóquilobo, no Jardim Bela Vista. A Rua São José Operário, no mesmo bairro, também recebeu sinalização de mão dupla na via, entre a Avenida Lino Jardim e a Rua Covaric. O DET, que é o Departamento de Engenharia de Tráfego, após estudos, solicitação de comerciantes e moradores da região, realizou as mudanças para facilitar o acesso aos estabelecimentos comerciais da Avenida Lino Jardim e principalmente para melhorar a circulação dos veículos no bairro. Agora, com certeza, vai melhorar a circulação naquela região. E olha, com todas essas informações, a primeira edição do J Mais ABC dessa quarta-feira, Dia da Ciência, fica por aqui. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, que é fácil e simples, TV Mais ABC. Fique agora com nossa programação e nosso próximo encontro é hoje, às 18h, na segunda edição do J Mais. Eu sou Renata Pares e fico por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência e até mais! Legenda por Sônia Ruberti